E aí, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Gente, a gente vai fazer uma pescaria aqui nesse poção, ó. O Claudio já tá aqui, já pegou o primeiro, ó. Eita, Claudio, vai embora o peixe de Yash. Não vai embora, não. Não, ó, ele já pegou o primeiro peixe, ó, um carazinho. A gente vai fazer um fritinho de cará aqui pra nós lanchar. A gente vai pegar e vai fritar já, né, amor? Pingue frita, ó, pesca e frita. Pingue frita não tem pingue não, meu amor, nós não gostamos dessas coisas não. Pingue frita não, você é o que eu me lembrei da comida de ontem. Gente, mas é isso aí, acompanha que eu vou arrumar aqui minha vara, que o Kuchu desarrumou, que ele tá pescando com ela na artificial. Amarra aí, agora eu vou arrumar e vou pescar. A bicha sempre tem que colocar de culpa em alguma coisa. Ué, a culpa se não for de alguém é de quem? Ó, galerinha do canal, não filmei pra vocês não, porque meu tripé quebrou. Amarra o mandizão que eu acabei de pegar, amor, vem me socorrer com o mandizinho, que eu não pego o mandizinho, não. Ó, ó o mandizão que eu peguei. Eita, bagazeira. Gente, eu joguei e o bicho veio, foi rápido demais. Ó, agora, ó lá, eles tão todos na longa e disse assim, vamos pra lá que é melhor, né? Gente, foi ligeiro demais, mas eu não mexo com o mandizinho, não. Ninguém trouxe alicate, né? Tá bom. E é isso aí, pessoal, vamos acompanhar que eu vou pegar mais peixe, que eu tô com sorte. Pegou mesmo, gente. Peguei, peguei mesmo. Não mostrei pra vocês porque é minha câmera, meu filho, o tripé quebrou ali com a que foi pra dentro do rio. Pra chegar em casa eu vou colar. Ó, pessoal, peguei uma piabinha. Top demais, né? O nosso frito eu acho que vai sair. Ó, pessoal, segunda piaba, terceiro peixe, né amor? Gente, não tô mostrando pra vocês, fisgando, porque meu tripé não tá bom. Tô com medo da minha câmera que ela cai lá embaixo. Mas sempre que eu pegar eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. A gente vai falar uma coisa pra vocês, o Buda tá pegando também. Ok, moçada, já peguei quatro com essa, né? É quatro. Quatro com essa aqui já, mãe. Vou contar ali na última vez. Pode contar aqui. Peguei. Eita! Eita! Gente do céu! Ô, meu pai, mas a próxima fica. Uau, pegou agora. Nesse momento, claro que eu liguei. Aí, moçada, ó. Com essa aqui, acho que é seis, seis que eu já peguei, gente. Top, top, top. E essa aqui é grandona, ó. Olha o tamanho dessa bitela aí, ó. Botar a bitela lá embaixo, olha aí, ó. Comeram o meu negócio e foram embora. Só as mosconas. E tá acabando aí já, né, paixão? Não, tem muito aqui ainda. Como eu entendi. Mas isso, só tem o trem, pelo amor de Deus. Ó, pessoal. Vamos começar a tratar nossos peixes aqui agora, ó. Espiadinha, né? Ó. Escamar primeiro, né? Porque aqui, minha filha, é no peiasco. Não dá pra tratar ali embaixo, não. Eu tenho medo de cair dentro d'água. Eu vou tratar, o Ruth vai lá lavar. Eu tenho medo de cair ali dentro d'água, gente. Porque fundo, poção, né, amor? E eu falei, eu não sei nadar, gente. Não sei nadar, não. Se eu cair, eu afundo lá. Tem vergonha. A pessoa que vive na beira do rio não sabe nadar, né? Mas não sei, não. E se a gente não aprende quando a gente é criança, quando a gente é bem, não aprende mais também, não, pessoal. Então, vou terminar de tratar aqui os peixes, pra gente ir pra aquele chiadão. Gente, eu estou aqui no canal da Mariana, mostrando pra vocês como é que se solta um mandio, porque ele é muito pequeno. Gente, então vamos soltar, tá? Deu sorte, hein, bichão. Quase que ele foi pra gordura. Gente, não foi por causa da Mariana, não. Foi eu. Porque se fosse pra o bichinho aqui, ó, tinha ido pra gordura. Falei pra ela, como não tinha retirado o esporão, e a gente já tinha umas... Aqui, ó. Umas piabinhas suficientes já, entendeu? Eu quase não mostrei porque meu tripé não deu. Meu tripé tá ruim. E um carazinho também. Vamos soltar esse outro carazinho aqui também? Bora. Olha só, gente. Caraca, que cor é mais lindinho o carazinho, gente. É bonito demais. Olha quanto. Eita. Eita. Foi embora. Não foi, não. Eu vou soltar ele, tá, gente? Não. É igual tu falou assim, a gente vai soltar porque... A gente tem, né, aqui. A gente tem aqui o que a gente vai comer. E ele tava na água até agora. Tava na água até agora, tá, gente, ó. Então vai, a gente vai embora, vai. Foi pra vida. Tchau, obrigada, gente. Eita, pra rasgar meu dedo nessa faca. Ó, pessoal, vou filetar agora os carazinhos, ó. Vou filetar agora ele, ó, bem fininho. O bicho vai espinhendo. Aí, vamos temperar com o quê? Só com o temperinho secreto. Pra temperar com o temperinho secreto. Uhum. Top. Ó, vou colocar aqui o temperinho secreto. Tá mesmo. Dá uma mexida, né, pessoal? E agora é só esperar pegar o temperinho pra dar aquele chiado, né? Só pra gente lanchar mesmo, né, amor? É, só pra lanchar. Ó, pessoal, dá uma mexida aqui, né? Ó, foi um pouquinho, mas é só pra mim e pro Ruth, gente. Porque o Claudio ia lanchar aqui com a gente, mas ele sumiu no meio do mundo. Então a gente soltou um mandinho e um cará. Foi. Porque nós não ia comer, né, amor? Foi. E nós fomos boas também, né? Claro. Ó, pessoal, o peixinho soltou todinho já, ó. Ficou soltinho. Agora vamos virar, né? Quando vira, já gruda direto. É que dá água, né? Uhum. Ó. Tudo bem? Já é douradinho, né, amor? Quase tudo. Tá quase todo jeito. Agora vai dar certo. Vai dar certo. Ó, pessoal, já vamos partir aqui um limãozinho, né? Colocar um pouquinho de farinha aqui pra já... Depois já cair em cima. Ó. Menino, mas ficou bonito, hein? Ó. Terra. Que arte. Olha. E aí, vocês aceitam? Quem aceita aí um peixinho? Que ela pescaria assim, né, amor? Ó. Ó. Oi, Ramon. Ó, ó. Ó, ó. Só esperar esfriar, vamos comer. Tá pegando fogo, assim. Tá pegando fogo. Gente, pensa na delícia que ficou. Ficou muito bom. E, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo aqui, hein? Dessa pescaria com esse frito, deixa um like aqui, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho, que agora eu vou aqui sentar, aproveitar essa paisagem linda, descansar e comer também, né? Tem um suquinho ali pra nós e a gente vai arrochar. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.